E essa é do meu parceiro Zé Otávio, junto com o pulo milionário Vai descendo, vai trabalhando o raqueiro Desde pequenininho eu já corria a vaquejata Derrubava a coisa na faixa aqui no interior Meu coração de pedra só não esperava ela Uma paixão de infância que foi embora e me deixou Achei que já tinha visto de todo E vi uma morena no meu paraíso E eu pensava que era o mais broto Caí da cela só com um sorriso E derrubou o coração do raqueiro Na faixa ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta pro interior E derrubou o coração do raqueiro Na faixa ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta pro interior Desde pequenininho eu já corria a vaquejata Derrubava a coisa na faixa aqui no interior Meu coração de pedra só não esperava ela Uma paixão de infância que foi embora e voltou Achei que já tinha visto de todo E vi uma morena no meu paraíso E eu pensava que era o mais broto Caí da cela só com um sorriso Derrubou o coração do raqueiro Na faixa ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta pro interior E derrubou o coração do raqueiro Na faixa ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de volta pro interior E derrubou o coração do raqueiro